Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amaaaaaais! Sim, né? Caralho, quase derrubei tudo aqui. Se você não tá sabendo, eu levei um strike ontem, no último vídeo que eu postei. Um strike completamente imbecil, né? Foi tão imbecil que eu mandei a contestação pro YouTube. E um ser humano viu meu vídeo e constatou que não tinha nada de mais e removeu o strike. E graças a Deus, eu pude postar esse vídeo aqui hoje pra vocês. E eu tô começando a suspeitar que foi algum bug da plataforma, alguma coisa do tipo, porque vários outros criadores de conteúdo tiveram problema com esse robô do YouTube ontem. Eu vi várias postagens na aba Comunidade, inclusive outros youtubers vieram falar pra mim que teve problema na verificação de vídeo, teve gente tomando strike por causa de capinha de vídeo que não tinha nada a ver. Enfim, deu algum BO aí, né? Mas pelo menos eu aqui consegui resolver. Claro, matou, destruiu o alcance do vídeo, porém é melhor do que eu ficar com strike aqui, né? Eu exijo o fim dos robôs e da inteligência artificial a partir de hoje. No YouTube ou qualquer outra plataforma ou na nossa vida. Eu decreto o fim da inteligência artificial. Enfim, o link do último vídeo vai estar fixado aqui nos comentários, né? Esse último vídeo que eu postei teve um monte de comentário que realmente me deixou surpreso, negativamente, porque eu me recuso, eu me recuso a acreditar que tem imbecil inscrito aqui nesse canal, tá? Inclusive, se você é inscrito nesse canal aqui... O cara passou com uma R1 aqui agora, ó. Filha da puta! Inclusive, se você é inscrito aqui nesse canal, pelo amor de Deus, hein? Deixa o like aqui. Se você é inscrito aqui e não deixa o like, você faz parte do QI negativo e dos imbecis desse país, hein? Que foi o tipo de gente que teve uns comentários, mano. Puta que pariu, mano. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque a gente tá aqui pra diversão, né? Hoje eu não quero ficar puto. Eu tava puto ontem com o vídeo, fiquei puto com o robô do YouTube, mas hoje eu tô zen, cara. Hoje eu tô aqui pra curtir. Eu vim e falo, irmão, eu vim só pra fazer um peão, só pra fazer um peão. Não muito tempo atrás, a gente sabe que a televisão era considerada um dos veículos de informação mais importantes, né? Muita gente acreditava cegamente na TV. Meu vô, meu tio, era uma dessas pessoas. Se a televisão tá falando é verdade, ué. Por que a televisão vai mentir pra gente? Isso não é doido? Óbvio que hoje em dia a gente sabe que tanto digitais influencers e a maioria dos youtubers quanto a TV fala bem de quem paga mais, né? Bom, eu me lembro bem que o meu tio ficou extremamente puto quando ele tava assistindo uma novela lá. E aí, de repente, do nada, mataram o personagem favorito dele. Eu juro pra vocês que eu achei que ele ia ter uma crise, alguma coisa do tipo, cara. Eu pensei que ele ia arrancar a TV da tomada e jogar no meio do mato. E meu avô, né, ele era aquele típico senhor que dava boa noite pro William Bonner no Jornal Nacional. Meu avô era esse tipo de pessoa. Mas como eu disse, com o passar do tempo, a gente percebeu que a TV não era tão sincera e tão verdadeira assim com a gente, né? E um exemplo claro disso é o nosso querido Henrique. Que por alguma magia, alguma ironia do destino ou simplesmente coincidência, ele simplesmente tá em todos os lugares onde a TV passa. Principalmente a TV Globo, né? Mas Record, SBT, o cara tá em todas, mano. Em todas as entrevistas externas que a televisão fazia, o cara tava lá. Filme de terror de ontem, né? Que parecia mais a hora do pesadelo. O senhor tá aqui há quanto tempo já? Boa tarde. Boa tarde. O cara de novo, mano. Vai mais de uma hora que eu estou aqui esperando o ônibus. E até agora não. O cara tá em todas, mano. É isso. É a qualidade, né, Alvo? Ligações suspeitas. O que foi que aconteceu com você? O cara que caiu no balão. Boa tarde, Bruno. Geralmente, eu recebo várias ligações, várias vezes ao... E a qualidade desses vídeos aqui que a gente acha na internet é daquele... Como sempre é o melhor possível, né? É 14p. O bagulho sai da fonte. Esses vídeos... Você vê que o vídeo já rodou muito? Quando você acha ele nessa qualidade aqui, ó. O vídeo sai 4k da fonte. E aí, na hora que a gente vai fazer um vídeo, o bagulho tá em 14p. É... Aí você vê que o bagulho viralizou mesmo. ...todos os dias. Fala agora, ó, Pedro. De dinheiro, conta. Aqui eu encontrei o Henrique. O Henrique tinha três cartões de crédito. Olha lá o Henrique pedação também, ó. O cara tá em todas, ó. Com certeza, Bruno. Mas ainda bem que eu consegui negociar dois cartões. Olha, a gente encontrou aqui, na parte do livramento, o Henrique. Henrique disse que vem muito aqui. O cara fez a vida dando entrevista. Eu vivi vendo o que não gostaria de ver, né, Henrique? Com certeza, Mônica. Insegurança. Eu já presenciei assaltos aqui mesmo. Eu vim de Pau Dário pra conseguir chegar aqui. Eu tive de pegar um transportador. Não pode ser, mano. O cara deve ter a carteira assinada disso aqui. Deve ser a profissão dele. Como é que tá lá na CLT dele? Dador de entrevista profissional. Olha aí, o Globo Comunidade foi às ruas ouvir algumas dúvidas. Muita gente fez perguntas pras médicas. Vamos ouvir a primeira. Olha ele aí. Tudo é contente com esse cara, mano? Não, 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 não. Olha ele aí, ó. Vamos dar a resposta ao outro. O senhor já presenciou? Já teve uma de algum acidente dentro do ônibus? Graças a Deus, meu amigo. Cheguei a fazer isso. No seu caso, meu amigo, o que é que ainda falta? Agora ele é o dono do boteco. É o dono da lógica do boteco. O da hora é que os caras não mudam nem o nome, né? É Henrique em todos os momentos. Toda vez que alguém vai entrevistar, ele continua sendo o Henrique. Você vê que ele nem se esforça pra fazer um outro personagem. Não, é Henrique, mano. É igual o Will Smith nos filmes, né? Todo filme o nome do personagem do Will Smith é Will. Então é mais ou menos isso que o Henrique faz aqui. Mas na minha humilde opinião, o maior perigo da TV aberta é quando eles estão sem pauta. É aí que mora o perigo. Quando não aconteceu nenhuma desgraça no mundo, quando não aconteceu nenhuma desgraça na cidade, alguma coisa assim, aí eles começam a procurar assunto pra pôr na TV. E a maioria das vezes que eles fazem isso, eles costumam envergonhar alguém em rede nacional. Agora uma história polêmica e no mínimo constrangedora. E o que aconteceu com o morador de Porto Alegre foi o seguinte. O perfil do jovem foi excluído de uma rede social porque pra os administradores se tratava de uma identidade falsa. Agora veja bem, veja bem. Você chegar num ponto que a rede social exclui o teu perfil por achar que é uma identidade falsa. Você imagina o nome do cara. Chegou num ponto que você fala, caralho, mano, o Instagram, o Facebook excluiu o meu perfil porque acharam que o meu nome era um meme. Acharam que o meu nome era uma identidade falsa. Pra você chegar nesse ponto, tenta imaginar o nome do cara. Eu tenho certeza que você não vai acertar. Pela identidade, não resta dúvida. Nilmar Piroca. Nilmar Piroca. Mano, caralho, velho. Nilmar Piroca, mano. Olha o nome do cara, velho. Nilmar Piroca. Mano, que pai desgraçado, velho. Eu não sei quem que é o mais filha da puta dessa história. Se é o pai que põe um nome desse ou se é a mãe que deixa, velho. Como, cara? Como é que o cara... Tem cara falando assim, como é que eu põe um nome? Põe um nome no moleque aí. Nilmar Piroca. A molecada vai gostar dessa habilidade. Nilmar Piroca. O cara do cartório, velho. O cara do cartório deve ter assinado isso aqui dando risada. Porra. Nilmar Piroca. Esse é o nome completo desse jovem de 25 anos estudante de farmácia. Quê? 25 anos, mano? Esse cara tem 25 anos... Olha aqui a estrutura desse cara. Olha a lataria desse cara aqui, mano. Eu daria uns 38, 40 pra esse cara aqui, ó. Caralho, mano. 25 anos o cara tá completamente destruído, velho. Deve ter trabalhado muito tempo numa roça. Isso aí é igual caminhão de usina, né? Novo de ano, mas tá... Fudido. Rodou murcho, né, cara? Deve ter rodado sem óleo, alguma coisa do tipo. 25 anos, mano. 25 anos estudante de farmácia. Por conta desse sobrenome, Nilmar teve a conta desativada em uma rede social. Usou ela por quatro anos, mas em um determinado dia, não conseguiu se logar mais. Quando eu fui tentar entrar a logar, apareceu uma mensagem sobre... Olha o nome do cara aparecendo aqui no slide. Nilmar Piroca, estudante. Caralho, na minha barriga, velho. Mano, o fato é que não tem o que fazer o nome do cara, mano. Não tem o que fazer. Nilmar Piroca, vou pôr um pouquinho aqui. Não tem o que pôr. Mano, como é que esse cara aceitou fazer isso aqui? Como é que esse cara aceitou aparecer na televisão, velho? Passou na cabeça desse cara, velho. Se ele tava achando ruim, agora ele vai ser zoado mais ainda, né? Já deve ter... Esse cara já deve ter sido pouco zoado na escola. Só pode. Eu acho que... Talvez na escola ninguém zoava ele. Por isso que ele resolveu aparecer na televisão. Nilmar mandou um e-mail com a cópia dos documentos para os administradores. E só recentemente conseguiu voltar a acessar... Nilmar Piroca. Esse professor especialista em redes sociais lembra que esse site é mais rigoroso quanto a segurança devido ao... É, da onde... Tá vendo? Toda matéria tem um especialista, cara. De onde é que eles tiraram um especialista em rede social? O que é esse cara aqui? Ele é o quê? Ele é dono do Facebook? Dono do Instagram? Não. Se não for o Marquinhos, o Zuckerbergzinho, foda-se. Não tem especialista em rede social. Caralho. Porra. De onde os caras tiram isso, velho? Toda reportagem tem um especialista que sai lá da puta que pariu. O sobrenome bateu com uma das palavras que tá numa coisa que a gente chama de blacklist. Tipo, lista de palavras que não pode aparecer. E aí, quando o sistema automaticamente pegou, aconteceu o problema de ele não conseguir entrar. Pois é, né? Disse aqui o especialista André Passé, professor da PUC do Rio Grande do Sul. Isso aqui explica muita coisa, né? Mas uma coisa que a TV Aberta já fez e me marcou, cara, até hoje. Isso entrou pra história da cagada nacional, né? Que foi quando o Lindenberg sequestrou a ex-namorada, a Eloá e a amiga e mais dois caras. Aí ele liberou os dois caras e ficou só com as duas minas lá dentro. Mano, isso aqui foi uma cagada generalizada sem precedentes. Cagada da polícia, cagada da televisão. Foi uma coisa absurda essa parada. Só que o mais absurdo, o bizarro de tudo isso aqui é que aconteceu o seguinte. A Sônia Abrão, de alguma maneira, conseguiu o número dele. Porque antigamente a televisão era tipo assim, você falava que era da TV, todo mundo abria as pernas. Os outros só faltavam dar bunda pra você. Dava RG, CPF, qualquer coisa das pessoas, você falasse que era da televisão, né? A Sônia Abrão conseguiu o número dele, né? Do sequestrador. E aí, o que ela fez? Ela ligou lá. Ela ligou pro cara. Polícia tá aqui, ó. A polícia tem negociadores profissionais. A polícia tem a galera que negocia com o sequestrador. Os caras é psiquiatra, os caras é psicólogo. Estudou pra isso. Estão aqui tentando convencer o cara a liberar as vítimas, a liberar os reféns. Mas não, deixa a Sônia Abrão falar pro cara. Não tem ninguém mais qualificada que ela pra poder falar com um criminoso completamente maluco que sequestrou o pessoal. A Sônia Abrão é a pessoa certa pro serviço. Não te tocou a hora que você pôs a Eloá no telefone com o Luiz Guerra nessa entrevista? Quando ela disse, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Quando ela falou com os pais dela, ela mandou essa mensagem pros pais dela, que estão desesperados aqui do lado de fora. Isso também não mexeu com o seu coração? A sua irmã que tá desesperada, falando bem de você pra todo mundo, todo mundo entendendo que você sempre foi um cara legal. É que nesse momento... É um cara muito bacana, ele é um cara legal. Todo cara legal pega uma arma pra ir ameaçar e sequestrar a ex-namorada. Ué, oxe, se isso não é um cara legal, eu não sei o que é. Libera a Eloá, se libera também dessa história. Vamos resolver tudo isso. É tanta gente que ama vocês, sofrendo aqui do lado de fora. Pois é, e enquanto a Sônia Abrão tava farmando o vil da maneira mais filha da puta possível, né? Da maneira mais medíocre, da maneira mais baixa que existe, farmando o vil aqui, ligando pra porra do sequestrador. O que que tava acontecendo nesse momento? A polícia tava tentando ligar pro cara, porque a porra da polícia não tinha uma escada pra subir lá na janela. Os caras demoraram três dias pra conseguir uma escada. Os caras demoraram três dias pra conseguir uma escada, pra invadir um apartamento, né? E a polícia não conseguia falar com o cara, pra tentar manter ele ocupado, porque tava dando ocupado. Porque a pica da Sônia Abrão tava falando lá, tava querendo negociar com o cara, né? A maior negociadora que esse mundo já viu, tava lá farmando o vil em cima da situação. E enquanto isso, a polícia não conseguia estabelecer um contato com o cara. A polícia não sabia o que tava acontecendo. Não sabia se ele tinha matado todo mundo e se mataram. Não sabia de nada, porque a porra da Sônia Abrão tava tentando ser a heroína do Brasil, né? Eu talvez queria que levantasse uma estátua dela, abrisse um puteiro com o nome dela, uma praça, sei lá. Queria acertar as contas com ela, meu. Eu tentei sentar com ela na boa pra conversar com ela. Ela sempre virava as costas pra mim, não queria me ouvir. Então, tive que usar a força pra falar com ela pra ela me ouvir, entendeu? Isso aqui chama gadice master. Isso aqui é o rei gado. Isso aqui é o enelore brabo, isso aqui. Isso aqui é quando o boi já ultrapassou todos os limites da sanidade mental. Pra ela sair viva daqui, né? Certo. Mas você fala assim, pra ela sair viva daqui, parece que você tá disposto a matar a menina. Isso não é verdade. Você não é esse tipo de pessoa, Lindenberg. Lindenberg realmente não era esse tipo de pessoa, né? Quem acompanhou esse caso aqui sabe muito bem como terminou. E até hoje, mano, a galera fala dessa merda aqui porque foi um bagulho sem precedentes. Como eu falei pra vocês, a polícia já tava fazendo uma cagada atrás da outra. Aí, deixaram a Sônia Abrão falar com o cara. Deixaram não, né? Ela, por conta própria, resolveu tentar ser a negociadora do bagulho. Com certeza ela queria virar heroína brasileira, né? Que ele ia falar, ah lá, gente, olha o que eu consegui fazer. Consegui fazer o cara soltar a menina. Consegui fazer. Eu convenci o sequestrador. Eu sou melhor que a polícia que tem as pessoas profissionais pra fazer isso. Não. Eu sou a melhor negociadora que esse mundo já viu. E no final das contas, ela acabou fodendo todo o rolê. Bom, pra ser bem sincero, eu de verdade, de verdade. Claro que isso aqui foi zoado pra porra, né? Dando mídia pro cara e tudo mais. Mas não sei se fez tanta diferença assim isso aqui, né? O que foi mais zoado foi o fato dela usar um sequestro pra dar uma holoforte pro fila da puta e ficar ali meio que já atrapalhando o andamento do que a polícia tava tentando fazer lá. Mas eu acho que no final das contas, isso aqui ia acabar do mesmo jeito como terminou. É minha humilde opinião. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que... Caralho, quase derrubeu o... 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 O CPU. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like aí, pelo amor de Deus, meu amado. E é isso aí, né? Mais um videozinho aqui. Amanhã nós temos os negócios das blogueiras, parte 2. E é isso. Um beijo em vossas nádegas, em vossas almas. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo em vossas nádegas, em vossas nádegas.